Pessoal, compartilha, deixa seu like e divulga pra ajudar o canal. Muito obrigada! E bom vídeo! Ah, merci beaucoup pela tentadora oferta, mon amour. Mas eu tenho medo que terei que recusar. Ah, c'est la magnifique! Isso parece delicioso! Ai, por favor, me deixe provar um pouco dessa apetitosa prato! Ai, que gorrinha dos céus! Ah, mas oui, mon charrie! Eu sou uma garrota gata! Afinal, sou simplesmente perfeita! Nesse spa? Oui, oui, bon gâte! Ah, charrie! Como eu deveria dizer isso? Será que você poderia, por favor, me desenhar como uma de suas gatas francesas? Oui?